Queridos, uma coisa que queria dizer pra vocês é o seguinte Quando você tem Jesus Cristo, você tem tudo Eu não canso de dizer e cantar, o que é que eu sou sem Jesus? Nada Sem Jesus Cristo não somos nada Mas quando temos Jesus Cristo em nossa vida Apesar dos nossos pecados Apesar dos nossos erros Apesar das nossas fraquezas, das nossas fragilidades Nós somos e temos tudo Porque Jesus Cristo nos dá dignidade, força, coragem, fé na vida, fé no outro, fé em Deus Porque Deus também nos criou pra sermos felizes Eu digo isso sempre Jesus diz, eu vim pra que todos tenham vida, tenham abundância, tenham plenitude Nós precisamos aprender e acreditar Para a nossa vida é isso Olha, queridos Deus nos criou para sermos felizes Não fique caído aí no meio da sua tristeza, da sua angústia, da sua depressão Muitas vezes você pede pra Deus o que você quer Mas Deus sabe exatamente Que o que você quer Não é o que na verdade você precisa E daí parece até que Deus te abandonou Poxa padre, eu tenho rezado, tenho pedido, mas Deus não me escuta Você precisa saber direitinho a hora certa, o momento certo, o lugar certo E depositar toda a sua confiança, todos os seus sonhos, seus desejos nas mãos de Deus Nesta noite eu quero terminar esse meu programa Pedindo a Deus e Nossa Senhora que te abençoe Rique abundantemente Que Ele te proteja Que Ele te livre de todo o mal, de todo o perigo E de toda a doença do corpo e da alma Então quero convidar você que está em casa E você que está aqui na nossa plateia Coloque a mão no seu coração Curve a tua cabeça, feche os teus olhos E no momento de silêncio, numa oração silenciosa Onde só você e Deus Onde só você fala com Ele E deixa Ele falar com você Vai orando e vai pedindo pra Jesus Cristo Aquilo que você deseja que aconteça na tua vida hoje Peça ao Senhor que te livre de todo o mal De todo o perigo, de toda a enfermidade, de toda a doença Peça ao Senhor que te livre de toda a maldição De todo o atraso de vida De toda a perseguição, de toda a inveja De todo o pecado, de todos os sentimentos ruins E que Ele te abençoe e te proteja Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Desça sobre você e sobre a sua família Sobre a vida dos nossos irmãos monarcas Seus familiares Sobre os seus sonhos e projetos Dos nossos músicos, nossa produção Cada um de vocês que aqui se encontra Entre você que me assiste agora e toda a sua família Desça sobre você a benção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Palmas pra Jesus Cristo Amém Amém Amém